O boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde aponta que nas últimas 24 horas foram registradas 85 mortes em função da Covid em todo o Estado. A atualização da manhã de hoje mostra que são 53.167 óbitos. Ontem eram 53.082. O Estado registrou 2.073.221 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 2.069.230 casos. Um aumento de 3.037 casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que até o momento são 38.929 casos em acompanhamento. 1.981.125 pessoas se recuperaram da doença no Estado. E segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Poços de Caldas são 14.283 casos positivos do novo coronavírus. São 21 novos casos em relação à última atualização. 13.626 pacientes são considerados recuperados. 142 seguem isolamento domiciliar. 14 estão em unidade de terapia intensiva. E oito em ala ou leito clínico. Em Poços de Caldas são 493 óbitos em função da Covid. Dos 14.268 casos positivos do município, 51,3% são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 22,3% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 24,66%. São 18 leitos ocupados, sendo 14 por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a 19,18%. Quatro por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a 5,48% da ocupação. Os pacientes das outras cidades são dois de Andradas, um de Caldas e um de Teofilotone. O boletim contabiliza 282 óbitos de não-residentes. Em Poços foram realizados, somando às redes pública e privada, 68.945 testes e exames. O número de doses da vacina aplicada até o momento já totalizam 166.467 doses.